Como é que é? O Edgar e a Marcela vão amanhã para a Olopa e pretendem levar o menino? Mas não vão mesmo! Eles não sabem com quem estão lidando. Não sabem mesmo! O que foi, Giancarlo? Aconteceu alguma coisa? Uma coisa muito grave, sério. Eu juro que eu estava querendo resolver de forma pacífica. Mas acho que eu vou ter que tomar atitudes drásticas. Tomar medidas drásticas em relação a quê? O Edgar quer sair do país com a Marcela e o meu neto. Como é que você sabe disso? Eu tenho minhas fontes. Ah, não. Não me diga que você contratou alguém para espionar a Marcela e o Edgar. Isso é assunto do meu, Estela. Não se intrometa. Como é que é? Não se intrometa? Você está esquecendo que essa criança também é meu neto? E eu não vou admitir que você e a família do Gustavo entram em guerra pela posse da criança. Será que você não vê que isso vai ser pior para todo mundo? Estela, eu não posso permitir que o Edgar saia do país com o Paulinho antes que o Renato o assuma legalmente como filho e consiga, na justiça, a guarda compartilhada. O Edgar está querendo sair do país? É porque a Marcela deve estar com medo de você, né? Medo por quê? Se o meu único objetivo é fazer com que ela se sinta segura em relação a mim e ao Renato... Desista, Giancarlo. A Marcela agora está com o Edgar. A história dela com o nosso filho já acabou há muito tempo. Não acabou, não. O Renato ainda é louco por ela e está sofrendo como um cão. O mais difícil que seja para mim e para você, não tem como mitigar a dor do nosso filho. Estela, a única coisa nessa vida que não tem solução é a morte. Enquanto ao resto, sempre se pode dar um jeito. Espera aí, pelo amor de Deus, o que você quer fazer? Senta aí. Olha aqui, meu bem. A Marcela e o Renato não são duas empresas que você pode fazer uma fusão, não. Eles são seres humanos com alma, com sentimentos e é o nosso neto que está no meio disso tudo. Calma, Marcela. Calma. Calma.